É sempre bom falar sobre dividendos, e melhor ainda quando possuímos mega rendimentos em aberto. E no vídeo de hoje, um vídeo semanal, onde eu te trago de forma resumida todas as principais oportunidades de dividendos. Resumo com data com, data de pagamento, valor por ação e alguns destaques. No vídeo de hoje, além de falar sobre dividendos, vamos saber se essas ações estão caras ou baratas. Iniciando por um rendimento, uma mega redução de capital, que não é para o mês de setembro, só que é importante nos atentarmos a isso. O que faltava eram as datas. E agora já possuímos todas as datas, data com e data de pagamento da mega redução de capital da Santos Brasil. Um valor de R$1,85 por ação. Só faltava isso. Data com, 16 do 10, pagamento, 7 do 11 de 2024. Até então já sabíamos o valor. De R$1,85, o que representa na cotação atual R$14,03. É importante lembrar que, diferentemente de dividendos, juros sobre capital próprio, a redução de capital cai na sua conta por ação. R$1,85. Só que esse valor, notem bem isso. Esse valor de R$1,85 é descontado do seu preço médio. Diferente? Sim. Isso se chama redução de capital. E como se trata de um evento muito exótico, eu vou te trazer isso no passo a passo. Vamos abrir aqui na nossa aba ações. Vou dar um zoom aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Não possuímos esse ativo no nosso portfólio. Vamos arrastar para o lado e fazer um novo lançamento da Santos Brasil STBP3 para te mostrar na prática como irá funcionar essa redução de capital. Até porque, se em algum momento vier a acontecer uma redução de capital com alguma empresa da sua carteira, você saberá o passo a passo. Vamos simular aqui uma ordem de compra a um preço de R$13,00 sem ações. E o importante é você se atentar aqui. Valor pago e o nosso preço médio. Você irá perceber como será feita essa alteração. Vamos lançar aqui a data com, que será no dia 16 do 10. Tipo de ordem. Compra, venda, desdobramento, grupamento, bonificação. Redução da capital, a gente lança como amortização. E aqui o valor por ação. R$1,85. A partir do momento que eu lançar a quantidade, você irá perceber que esse valor será descontado do nosso valor pago e, consequentemente, irá alterar o nosso preço médio. Vamos lançar aqui a quantidade de ações na data com 100 ações. Com essa quantidade de 100 ações, iremos receber R$185,10. Esse valor será descontado do nosso valor pago e, consequentemente, ao dividir o valor pago pela quantidade de ações, o nosso preço médio, após a redução da capital, será de R$11,15. E é importante lembrar que na data X a cotação será ajustada de forma automática. E você não precisa fazer absolutamente nada. A cotação irá se ajustar e, consequentemente, a sua rentabilidade. Aqui está um pouco alterada, até porque o valor ainda não foi descontado da cotação. Esse é o passo a passo de ajuste de preço médio em uma redução de capital. A mega redução de capital da Santos Brasil. Saindo de um evento muito exótico e entrando naqueles eventos que todo mundo está acostumado. Dividendos e juros sobre capital próprio. Vamos iniciar com o anúncio de JCP da M. Dias Branco, M. Dia 3. É importante lembrar que no JCP existe a tributação de 15% do imposto de renda que é retido na fonte. A empresa anunciou R$0,06 representando o yield de 0,22. Data com R$16,09 e pagamento previsto para R$17,09 de 2024. Vamos avançar e falar sobre a Copasa, que fez um anúncio duplo de dividendo e JCP. A Copasa, que foi a última aquisição da nossa carteira aqui do canal. CSMG3 anunciou R$0,32 de JCP e um total de R$0,02 de dividendo. Somando assim um valor bruto de R$0,35 e yield de 1,38%. A data com é o dia 17 de nove, pagamento previsto para 30 de nove de 2024. Como eu disse, a Copasa foi o último ativo a entrar no nosso portfólio. Hoje ela é o ativo número 11 do nosso portfólio, CSMG3, a única empresa do setor de saneamento básico da nossa carteira. Preço médio R$22,07. Com a cotação atual, a nossa rentabilidade está a 15,2% e com dividendos. Até porque, desde que ela entrou na nossa carteira, não recebemos nenhum provento. Diferentemente das outras empresas que estão presentes no nosso portfólio, um grande destaque é a caixa de seguridade. 75% e com dividendos 95,7%, mostrando a importância dos rendimentos. Como possuímos 203 ações da Copasa no nosso portfólio, eu vou te mostrar quanto irá entrar na nossa carteira descontando os 15%. Pegamos o valor do JCP vezes 85, o valor líquido será de R$0,27. Vamos somar com o dividendo de R$0,02 por ação. Irá entrar na nossa carteira um valor líquido de R$0,30 vezes 203 ações, um total de R$61,67. Rendimento esse que irá somar com a nossa rentabilidade com dividendos. Vale a pena lembrar que aqui eu estou considerando o valor total. Só que é importante você diferenciar dividendo de JCP, sabe por quê? No imposto de renda eles são lançados em campos diferentes. E você precisa ter esse controle. Esse controle é muito importante, pois em 2025 vamos lançar no imposto de renda os rendimentos que a gente recebeu em 2024. Filtrei aqui pelo ano de 2024 e vamos utilizar a Taesa para te mostrar isso na prática. No ano de 2024 recebemos um total de R$757,74 de dividendo e R$251,24 de JCP, somando assim um total de R$1.008,98. E no ano de 2025 a gente irá lançar os dividendos aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Como eu mostrei anteriormente, iremos lançar esse total de R$757,74. Já os R$251,24 a gente irá fazer o lançamento em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. E por isso é muito importante você diferenciar o dividendo e JCP para não ter problemas no imposto de renda. E com esse controle a gente já possui tudo mastigado. E além de ter o controle dos rendimentos, diferenciar dividendo e JCP, a gente precisa ter o controle da nossa quantidade de ações na data de 31 de 12 de 2024. Pois em 2025 a gente irá fazer o lançamento no imposto de renda da nossa quantidade de ações no dia 31 de 12 de 2024. Se fôssemos fazer o imposto de renda, ao filtrar pelo ano de 2024 a quantidade de ações, iremos lançar aqui no imposto de renda 403 ações a um preço médio de R$35,70, com um custo de aquisição de R$14.386,72. E agora vamos avançar e falar sobre o anúncio de dividendos da direcional DIRR3, que anunciou um total de R$0,46 por ação. Uma das poucas empresas do setor de construção civil que paga dividendos de forma consistente ao longo do tempo. Direcional é um destaque no setor de construção civil. Um yield de 1,37. Data como para ter direito a esse rendimento? 17 de 9, pagamento previsto para até 16 de 1 de 2005. E deixa aqui nos comentários se você possui alguma dessas empresas na sua carteira. E vamos falar sobre o anúncio de JCP do Banco Itaú. É importante lembrar que o Banco Itaú possui dois rendimentos em aberto para este mês. O anúncio, que é um pouco mais parrudo, de R$0,27 para ambas as ações. E o rendimento mensal? Sim, o Banco Itaú é uma das quatro ações que pagam rendimentos todos os meses. 0,84 é o yield desse anúncio. Anúncio, como eu citei, é um anúncio mais parrudo. 0,84. Não tão parrudo assim, até porque representa um yield baixíssimo. De 0,73 na ação final 4. 0,27. Data como para esse rendimento? 19 de 9, pagamento previsto para 30 de 4 de 2005. Posteriormente, eu vou te trazer o valor que ele paga todos os meses. Dele e de outra empresa que também paga todos os meses. Agora, possuímos o dividendo da Vulcabras, Vulc3, R$0,12. Representando na cotação atual, um yield de 0,7. A data como para ter direito a esse rendimento? 19 de 9, pagamento que está previsto para 1 do 10 de 2024. Agora, possuímos o dividendo da Mitre, MTRE3, R$0,03. Sua cotação atual na Bolsa de Valores está 3,84, 0,96. A data com 23 de 9, pagamento previsto para 2 do 10 de 2024. Quando uma empresa anuncia dividendos, JCP, redução de capital, ela fornece um fato relevante. Nesse fato relevante, possui todas as datas que você precisa se atentar. E aqui eu já te trago esse resumo para você não ficar lendo todos os fatos relevantes e ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado, como esse anúncio duplo de dividendo e JCP da Copel. Copel que também está presente no nosso portfólio, como você pôde conferir anteriormente. Ela anunciou um total, aqui vamos diferenciar, a ação final 3, pois ela anunciou R$0,08 de JCP e R$0,06 de dividendo, somando assim R$0,15 por ação e o de R$1,56. Notem bem aqui a ação final 5 e final 6. O valor é um pouco superior a ação final 3. R$0,09 de JCP e R$0,07 de dividendo, somando assim um total de R$0,16. Só que na cotação que eu grave esse vídeo, o yield da ação final 5 está em R$1,48 e da ação final 6 R$1,54. Isso demonstra que a ação mais barata da Copel no momento atual é a CPL e E3, pois o seu yield está superior às outras duas ações, final 5 e final 6. Quem terá direito a esse rendimento? Quem durma com as ações? No dia 30 de nove, o pagamento está previsto para 29 de 11 de 2024. E vamos avançar e agora sim falar sobre rendimentos mensais. O Banco Itaú paga todos os meses juros sobre capital próprio. Um valor muito tímido, por sinal, R$0,01. Data com 30 de nove, pagamento previsto para 1 de 11 de 2024. Um yield de 0,05. Diferentemente do Banco Itaú, a JHSF, JHSF3, paga dividendos. Dividendo, até o momento, é isento de imposto de renda. Até o momento. E o valor será de R$0,03 por ação. Data com 30 de nove, pagamento previsto para 9 de 10 de 2024. O que na cotação atual da JHSF, R$4,54, possuímos aqui um yield de 0,66%. E como muita gente me pede, eu vou trazer o preço teto de algumas empresas que eu falei nesse vídeo. Copasa, Direcional, Banco Itaú, Copel e também JHSF. Utilizando o método Bazin. Estratégia essa que foi difundida no livro Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, dedece o Bazin. Leitura obrigatória para os investidores que são focados em dividendos. Esse método nos dá o preço teto. O que seria o preço teto, bombeiro? É o preço máximo, o preço limite, que você irá pagar para buscar determinado yield. O método prega 6%. Vamos fazer o lançamento aqui inicialmente na Copasa. Para buscar 6% de acordo com a média de dividendos dos últimos 5 anos, que é de 1,51, o preço teto, o preço limite que a gente deverá pagar no ativo seria R$25,27. Como hoje ela está com a cotação superior ao preço teto, não possuímos margem de segurança. Hoje ela está 0,69 acima do preço teto. Isso significa que, de acordo com esse método, a gente não compraria Copasa. Só abaixo desse preço teto. Só que é importante lembrar que preço teto, método Bazin, não significa recomendação de compra ou venda. Ela é apenas uma ferramenta para te auxiliar na tomada de decisão. Primeiramente, vamos possuir boas empresas na carteira, empresas lucrativas. E aí sim, vamos utilizar ferramentas que irão nos ajudar nessa tomada de decisão. E o método Bazin é uma das estratégias mais conservadoras da Bolsa de Valores. Preço teto direcional, R$13,40. R$149,7 acima do preço teto. Banco Itaú, R$24,30 é o preço teto. R$33,09. Bombeiro, está muito acima do preço teto. Por certo, dificilmente a gente irá comprar Banco Itaú. Sim, isso eu concordo com você. Hoje ele está muito acima do preço teto. Só que em alguns meses atrás, alguns anos atrás, o Banco Itaú ficou dando sopa durante um longo período de tempo abaixo do preço teto. E Banco Itaú dificilmente é negociado abaixo desse preço teto. E no momento que ele estava abaixo, significava que tínhamos uma excelente oportunidade de pagar barato em uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. Preço teto da Copel, R$9,45. Estamos aqui com R$3,6 acima do preço teto. E JHSF, preço teto R$4,65. Uma margem de segurança bem apertada de R$2,42. No momento atual, somente a JHSF está nos entregando margem de segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. É importante o Umbrec na data ex o valor do dividendo, o JCP é descontado da cotação. Um abraço a todos e bons investimentos. Um abraço a todos e bons investimentos.